Bem-vindos a uma jornada de sabedoria financeira, desvendando os segredos da prosperidade na Bíblia. É com alegria e gratidão que os recebemos neste vídeo inspirador, onde mergulharemos nas profundezas da Bíblia em busca de sabedoria financeira temporal. Preparem-se para explorar os tesouros de conhecimento que essa fonte sagrada nos reserva, guiados por princípios que vão além do dinheiro, abrindo caminhos para uma vida de verdadeira abundância. Convidamos vocês a se unirem a nós nessa jornada de descobertas, reflexões e inspiração, enquanto desvendamos as portas para a riqueza que a Bíblia gentilmente nos oferece. Sejam bem-vindos a um mergulho profundo na conexão entre fé e prosperidade. Desvendando tesouros de sabedoria financeira na Bíblia, enriquecendo sua vida com valores divinos. A busca pela riqueza não se trata apenas de acumular bens materiais, mas também de cultivar uma prosperidade que abrange todos os aspectos da vida, incluindo a espiritualidade e os princípios éticos. A Bíblia, um livro repleto de sabedoria ancestral, oferece insights profundos sobre como alcançar a verdadeira riqueza através de uma abordagem guiada pela fé e pelo entendimento das escrituras sagradas. A história está repleta de exemplos de indivíduos que, por meio da compreensão dos ensinamentos bíblicos, conseguiram prosperar em suas vidas materiais. Abraão, por exemplo, foi abençoado com riquezas incontáveis por sua obediência e fé em Deus. O rei Salomão, conhecido por sua sabedoria, não apenas acumulou riquezas, mas também compartilhou preciosas lições sobre como administrar os recursos de maneira sábia. Ao ler a Bíblia em busca de orientação financeira, é essencial enfocar princípios fundamentais que transcendem o tempo e as circunstâncias. Mordomia responsável, reconheça que tudo o que possuímos é um presente de Deus. Somos mordomos temporários desses recursos, e nossa responsabilidade é administrá-los de maneira sábia e generosa. Trabalho dedicado, a Bíblia enfatiza a importância do trabalho árduo e diligente. Provérbios 10.4 nos lembra que a mão diligente enriquece, indicando que o esforço e a dedicação são essenciais para o sucesso financeiro. Generosidade e caridade. Provérbios 22.9 nos diz, o generoso será abençoado. Ao compartilhar nossas bênçãos com os necessitados, plantamos sementes de generosidade que podem resultar em recompensas inesperadas. Planejamento financeiro. Lucas 14.28 nos exorta a calcular os custos antes de empreender um projeto. Ter um plano financeiro sólido é crucial para evitar desperdícios e tomar decisões informadas. Evitar avareza. A Bíblia adverte contra a busca obsessiva por riquezas materiais, destacando que a ganância pode corroer a alma. Concentrar-se no amor ao próximo e na busca da justiça é mais gratificante do que a busca cega pelo dinheiro. Fé e confiança. Mateus 6.33 nos lembra de buscar primeiro o reino de Deus, confiando que nossas necessidades serão supridas. Ter fé na provisão divina pode nos libertar das preocupações excessivas com o dinheiro. A riqueza, vista à luz das Escrituras, é uma combinação de prosperidade espiritual, emocional e material. Ao ler a Bíblia com um coração aberto e uma mente receptiva, você não apenas adquirirá sabedoria financeira, mas também cultivará valores essenciais que contribuirão para uma vida rica e significativa. Portanto, mergulhe nas páginas das Sagradas Escrituras, extraia lições intemporais e busque a verdadeira riqueza que só pode ser encontrada por meio da conexão com o Divino e do compartilhamento amoroso com seus semelhantes. Despertando a prosperidade interior, navegando nas páginas sagradas para alcançar abundância. A busca pela prosperidade é uma jornada que transcende o mundo material, adentrando os reconditos do espírito humano. A Bíblia, fonte inesgotável de sabedoria, oferece não apenas orientações para a vida espiritual, mas também princípios que podem orientar nossa busca por riqueza e abundância. Imagine a Bíblia como um mapa que guia você pelas trilhas do sucesso financeiro, revelando segredos que foram transmitidos através das eras. Ao abordar as páginas sagradas com uma mente aberta e um coração receptivo, você abrirá as portas para uma compreensão mais profunda das conexões entre a fé e a prosperidade. Um, semear e colher. Assim como um agricultor semeia suas sementes com esperança, a Bíblia nos ensina que nossas ações e investimentos também podem gerar colheitas abundantes. Ao semear boas ações e investir em si mesmo e nos outros, você está criando um terreno fértil para a prosperidade. O exemplo de Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém, nos ensina que, com foco e determinação, podemos superar obstáculos e construir alicerces sólidos para a riqueza. Três, criatividade e empreendedorismo. A história de José no Egito destaca a capacidade de adaptação e empreendedorismo. Ao confiar nas habilidades que Deus lhe deu e aproveitar oportunidades, você pode trilhar caminhos inovadores rumo ao sucesso. Quatro, sabedoria financeira. Provérbios, uma mina de sabedoria, contém conselhos práticos sobre gestão de finanças e investimentos. Ao se embasar nas lições contidas nesses versículos, você estará fortalecendo sua base financeira. Cinco, compartilhar e abençoar. A generosidade é um canal para a prosperidade. Ao compartilhar suas bênçãos com os necessitados e apoiar causas nobres, você está contribuindo para um ciclo virtuoso de abundância. Seis, gratidão e contentamento. A Bíblia nos lembra de sermos gratos pelo que temos. Cultivar um coração grato pela jornada até o momento presente é um passo crucial para atrair mais bênçãos. A medida que você mergulha nas páginas inspiradoras da Bíblia, lembre-se de que a riqueza verdadeira vai além do dinheiro e abraça a prosperidade de todas as dimensões da vida. Abra seu coração para as lições que transcendem o tempo e inspire-se nos exemplos de fé, determinação e generosidade apresentados nas Escrituras. Ao internalizar esses ensinamentos e aplicá-los com sabedoria, você estará pavimentando o caminho para uma vida de prosperidade e significado. Desvendando portas para a abundância, explorando a Bíblia como guia financeiro. Cada página da Bíblia guarda tesouros de sabedoria que podem iluminar nossa jornada em direção à riqueza e à prosperidade. Ao ler as histórias e os ensinamentos contidos nesse livro sagrado, podemos desvendar princípios que nos orientam na busca por uma vida plena em todos os sentidos. 1. Integridade financeira. A Bíblia enfatiza a importância da honestidade e da justiça em todas as transações. Ao adotar uma abordagem ética em seus negócios e finanças, você constrói um alicerce sólido para o crescimento sustentável. 2. Administração prudente. O exemplo do mordomo fiel em Lucas 16 ilustra a responsabilidade da administração sensata. Gerenciar seus recursos com sabedoria e planejamento estratégico é crucial para prosperar ao longo do tempo. 3. Acreditar no potencial. A história de Davi e Golias nos lembra que, mesmo diante de obstáculos aparentemente insuperáveis, nossa crença em nosso próprio potencial pode nos conduzir à vitória. Acredite em suas habilidades para superar desafios financeiros. 4. A humildade e a riqueza interior. Provérbios 16.18 nos alerta sobre a arrogância que precede a queda. Cultivar uma humildade genuína em relação à riqueza adquirida é essencial para manter uma perspectiva equilibrada. 5. O poder da persistência. A história de José nos ensina que a persistência e a resiliência podem transformar situações difíceis em oportunidades para crescimento e prosperidade. 6. Sabedoria na tomada de decisões. A Bíblia oferece exemplos de indivíduos que buscaram orientação divina em momentos cruciais. Ao tomar decisões financeiras, busque a sabedoria e a clareza por meio da oração e da reflexão. 7. Sonhos e metas. Os sonhos de José e Daniel mostram como ter visão e estabelecer metas pode impulsionar nossa jornada rumo à realização pessoal e financeira. 8. O propósito da riqueza. Reconheça que a riqueza pode ser um instrumento para promover o bem e impactar positivamente a vida de outros. Use suas bênçãos para causar transformações positivas na sociedade. Ao ler a Bíblia com olhos abertos para as lições atemporais que ela oferece, você está se capacitando para abraçar uma abordagem holística em direção à riqueza. As histórias inspiradoras e os conselhos sábios podem iluminar seu caminho, guiando-o para uma vida de prosperidade que transcende as fronteiras do materialismo. Lembre-se de que a verdadeira riqueza é aquela que enriquece sua alma e impacta positivamente a vida daqueles ao seu redor. Aprofundando na sabedoria bíblica para uma vida abundante. À medida que chegamos ao final desta jornada enriquecedora, esperamos que vocês tenham sido inspirados pelas lições valiosas que a Bíblia oferece sobre prosperidade e sabedoria financeira. Que esses ensinamentos ecoem em suas vidas, guiando suas escolhas e decisões em direção a um futuro próspero e significativo. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar explorando tópicos enriquecedores como esse, convidamos você a se inscrever em nosso canal. Juntos, podemos continuar a explorar as riquezas da sabedoria ancestral contida nas páginas da Bíblia e aplicá-las em nossa jornada pessoal em busca da abundância. Não deixe de se inscrever, compartilhar e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo valioso que estamos preparando para você. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima jornada de aprendizado e crescimento. E aí